Você imaginou ser uma caçadora de vulcões? E melhor ainda, no espaço? É, eu sei que parece mentira, mas esse é justamente o trabalho de Rosalie Lopes Gautier, uma astrônoma, geóloga planetária e vulcanóloga brasileira. Esse é o nosso quinto vídeo de uma série de seis, pois é, tá acabando, mas você ainda pode assistir os outros aqui no perfil. Vem comigo. Rosalie nasceu no Rio de Janeiro, próximo da famosa praia de Ipanema, e a sua conexão com o espaço foi despertada desde a infância. Ela ouviu seus pais comentarem sobre um feito de um cosmonauta russo que havia viajado para o espaço, e ela ficou muito, muito interessada. Mas naquela época, ela não podia imaginar que um dia iria se tornar uma cientista na maior agência espacial do mundo, a NASA. Após concluir sua graduação em astronomia, Rosalie vai concentrar suas pesquisas em vulcões ativos, e na NASA vai participar do projeto Galileu, que é uma missão direcionada a Júpiter, e nessa missão ela vai descobrir 71 vulcões ativos em O, que é a lua de Júpiter. E por esse feito, ela vai aparecer no Guinness Records, de 2006. Por esse, literalmente, recorde. Rosalie também participou de outras missões, como Missão Canine, destinada a estudar Saturno, e lá ela explora dados para entender a geologia e a habitabilidade de Titã, que é a lua de Saturno. Ela recebeu várias honrarias, e é uma pessoa incrível na pesquisa e na liderança científica. Você já conhecia a Rosalie? Me conta aqui nos comentários. E eu te espero no nosso próximo e último vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!